E o LightSail Spacecraft 2 demonstra com sucesso o voo pela luz. Bora ver como é isso? Vem comigo! Anos de simulações de computador, inúmeros testes de solo. Eles todos levaram até agora. A espaçonave LightSail 2, financiada pelo crowdfunding da Planetary Society, está elevando sua órbita com sucesso apenas com o poder da luz solar. Desde o desenrolar da vela solar de prata da espaçonave na semana passada, o gerente da missão tem otimizado a forma como a espaçonave se orienta durante a navegação solar. Depois de alguns ajustes, o LightSail 2 começou a elevar sua órbita ao redor da Terra, Nos últimos quatro dias, a espaçonave elevou o seu ponto orbital ao apogeu, em cerca de dois quilômetros. O perigeu, ou ponto baixo de sua órbita, caiu em uma quantidade similar, o que é consistente com as expectativas pré-voo para os efeitos do arrasto atmosférico na espaçonave. A equipe da missão confirmou que o aumento do apogeu só pode ser atribuído à navegação solar, significando que o LightSail 2 completou com sucesso seu objetivo principal de demonstrar o voo por luz para o CubeSats. Estamos entusiasmados em anunciar o sucesso da missão para o LightSail 2, disse o gerente do programa LightSail e cientista-chefe da Planetary Society, Bruce Betts. Nosso critério era demonstrar a navegação solar, controlada em um CubeSat, mudando a órbita da espaçonave, usando apenas a leve pressão do Sol, algo que nunca foi feito antes. Estou muito orgulhoso dessa equipe. Foi uma longa estrada e fizemos isso. LightSail 2 durante a sequência de implantação da vela, câmera 1. Esta imagem foi tirada durante a sequência de desdobramento do Sail LightSail 2 em 23 de julho de 2019 às 11h49 PDT, 18h49 UTC, o que equivale a 15h49, hora de Brasília. A vela é quase totalmente implantada aqui e aparece deformada perto das bordas, devido à lente da câmera olho de peixe de 185 graus da nave espacial. A imagem foi corrigida em cores e parte da distorção foi removida. O Sol é visível no centro e pedaços de espectral usados para manter fechados os painéis solares do LightSail 2 podem ser vistos às 5h e às 7h. LightSail 2 Sail Deployment Thumbnails, câmera 1. Estas imagens mostram a progressão da sequência de desdobramento da vela solar do LightSail 2, que começou em 23 de julho de 2019, às 18h47 UTC, 15h47, hora de Brasília. São todas imagens em miniatura da câmera 1, com resolução original de 120x90 pixels e foram distorcidas e corrigidas em cores. Os primeiros 13 quadros foram tirados em intervalos de 10 segundos, os restantes em intervalos de 30 segundos. Era essa a notícia que eu tinha que trazer para vocês do novo sucesso da Planetary Society. Deixem um like ou deslike. Quem não for assinado aqui no canal, por favor, queiram assinar. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.